Vamos então para mais uma redação do Enem de 2018, com a Lívia Talmar Turgo, de 18 anos. Parabéns pela sua redação aí, né Lívia? Então vamos lá. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso ocorre devido a falha de políticas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constituiu um desafio a ser desenvolvido, a ser resolvido, não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Então, boa introdução aí, ela disse sobre a falha das políticas públicas para auxiliar as pessoas a ter consciência de como navegar corretamente, que as pessoas muitas vezes não têm essa consciência, esse controle de navegar corretamente e acabam ficando presos nas bolhas virtuais. Então, boa introdução. Aqui que ela pôs no primeiro desenvolvimento. Nesse contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode citar que no século XX, a escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente, é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas, até mesmo manipuladas, todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o posicionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Então, bom desenvolvimento aí. Ela citou a escola de Frankfurt sobre como ensinar a ter controle das coisas que vai usar. Ela disse que lá abordava a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo. Tipo assim, a ilusão, né? As pessoas não têm aquela liberdade realmente contemporânea. Muitas vezes elas são maquiadas aí num certo... Uma certa pessoa persuasão. Tipo assim, a pessoa, ela, infelizmente, não tem aquela liberdade. Às vezes ela vai clicando nas bolhas, nas coisas que tem na internet, e acaba seguindo aquilo que é imposto na internet. E elas mesmas acabam não tendo escolha, porque vê as opções e elas mesmas não têm aquele controle. Então, né? Essa é uma ilusão aí, né? Da liberdade. Então, vamos para o segundo desenvolvimento. Ela pôs assim. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização, de forma correta, na internet. Visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado, como deveria, o ensino de uma população, de uma polarização digital, como faz o projeto Digital Polarations Iniciativa, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas comparáveis e, assim, diminui o compartilhamento de notícias falsas, que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steven Jobs, a tecnologia move o mundo. Ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Aí, o que ela pôs? Portanto, cabe aos Estados, por meio de leis e investimentos, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual, racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovem, por meio de campanhas de conscientização para os pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar, de maneira cautelosa, a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a concretização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Boa redação aí, né, ela citou, né, a escola, né, citou também o empresário, essa redação foi bem instrutiva, né, sobre o que deve fazer, né, como que ela citou na proposta de intervenção, então, né, muito boa a redação da Lívia.